No livro dos Espíritos, reparemos uma coisa curiosa, já viram o primeiro Espírito que assina? É João Evangelista, que nós sabemos que é Kardec. O Espírito da Verdade até está ali no meio. E Platão também está ali. Há muita gente... Não, isso é impossível. João Evangelista e Platão, dois Espíritos, não só nos prolegómonos, mas assinaram várias mensagens na codificação, não podem ser o mesmo Espírito. Platão assinou duas, uma delas em coletiva. A prova que isto pode acontecer, como é óbvio, um Espírito assumir várias personalidades, é uns meses depois da desencarnação de Kardec, na revista de 1869, num espaço de três dias, houve uma comunicação de João Husse, e depois de Kardec, ou seja, ao mesmo Espírito, assina com dois nomes diferentes na codificação. E assinou também como João Evangelista e Platão. Um Espírito... A Marlene Nobre dizia com razão. Olha, eu do Chico Xavier prefiro dizer que não sei nada. Mas há muita gente que não o conheceu e parece que sabe tudo. Obrigado.